Olá meninas, Cristina da Emanuel, e hoje tem um look do culto, toda sexta-feira é dia de look do culto. Olha só que lindeza, meninas! Todo mundo tem uma camisetinha aí branca em casa, uma blusinha branca, ou uma blusinha preta que consegue fazer combinação com essa saia. Olha só a saia em tule que nós trouxemos hoje, menina, toda sexta-feira. Como nossos vídeos aqui são diários, então a gente consegue tá falando os dias da semana. Então vamos lá, toda sexta-feira é dia de look do culto, e olha só o que nós trouxemos aqui. Essa saia toda no tule, tá vendo que ela tem duas, é dupla, o tule dela é duplo, tá vendo aí? Forrada, linda demais, delicada, feminina, e detalhe, hein? Acompanha o cinto. Você vai conseguir fazer aí uma produção linda, e se você não tiver uma blusinha branca ou preta aí na sua casa, entre em contato aqui, né, Manoel, que a gente tem aqui pra vocês, tá bom? Mas a gente veio aqui pra falar pra vocês dessa saia linda. Olha só, meninas! Tem uma trama no tule dela, toda linda, nesse tecido em tule. Ela é plissada, o plissado ele cai aí como uma luva, menina. É um plissado que nunca sai de moda. Olha só, você consegue tá usando com escarpão, com sandália, rasteirinha, e até com tênis, hein? Olha só que lindeza, olha aí a modelo vestindo a blusa preta, no vídeo anterior. Tá vendo aí? Look do culto, toda sexta-feira, fica ligadinho aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, que aí fortalece ainda mais o canal. Ativa o sininho, menina, se não ativou o sininho, ativa agora. Vem um sininho aí na tela e ativa pra você receber todas as nossas novidades. Tamanhos dessa saia linda, do M ao GG. Olha só que lindeza. Nosso GG dessa saia veste até o tamanho 46, tá bom? Beijo, meninas, espero vocês no link do WhatsApp. Tchau. Tchau.